E aí galera E aí 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 Amém. 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 Sonic and All-Stars Racing Transformer Selecta Mode Career Selecta Career Mode World Tour Selecta Tour Superstar Showtime Selecta Event Sprint Select an Event Sprint S-Class Character Select S-Tails Genesis E aí galera Bom pessoal se inscreve no meu outro canal aí né Esse aí Free Hugs Main Que é um jogo É um canal onde é que eu posto Abraços grátis ali Não deu muito certo esse canal mas é bom né Seja preparado 3 2 1 Go 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 5 7 8 5 5 6 7 8 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 15 15 15 16 15 20 E aí pessoal, que jogo vocês querem que eu jogo na próxima vez aí? Pode falar que eu vou providenciar, pelo menos tentar, né? Fala aí pessoal! Beleza! 3, 2, 1, GO! Parece que o fogo pode fazer mais dança no estrutura do edificio do edificio do edificio do edificio do edificio. Deve ser ok para a volta do edificio. Oh! Uh oh. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Como que é isso? O que é isso? O que eu digo isso? Venci, 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 toma essa Aegis, até que enfim eu venci. Mas você nunca viu o Nasu Unleashed dublado pela gente? A gente já dublou já, Silver, procura aí. Nasu liberto, né? Aí você vai achar. Selec um Event. 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 Select an event. Select an event. Mais dois eu libero o Rages. Pessoal eu to vendo o chat aí eu vi que vocês é... Curtem bastante aí o... As dublages assim. Mas eu vou fazer uma pergunta bem sincera pra vocês. Eu quero ver se vocês me respondem aí. De verdade mesmo. Quantos canais você conhece de animação? Ou de comic, de dublagem que faz muito sucesso? Focado numa franquia só. Tipo ah só dubla aquilo lá e o canal é sucesso. Não tem. É difícil um canal focado em uma coisa só que faz sucesso. Ainda mais de um ramo específico. O que mais faz sucesso mesmo é game pessoal. E eu to no YouTube agora pra ganhar dinheiro. Pra crescer, pra expandir né. Procurei. Tem algum canal de dublagem de Sonic fodão assim. Com 100 mil inscritos assim. Um escarapomba. Não tem. Nem brasileiro nem internacional tem. Eu sei que vocês gostam, mas não é um negócio que dá pra fazer direto e que é viável pessoal. Eu faço na medida do possível né. Eu fico triste ver uns comentários assim, mas... Tem que explicar pessoal que... Não é um negócio que dá pra fazer direto assim toda semana né. Tem que explicar. 1, 2, 3, 2, 1, GO! Mais solto como assim! O que é isso? 2, 2, 1, 2, 1, GO! Caramba, pão amarizinho! Caramba, pão amarizinho! Não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser! Ok... Alex, Kid tem um All-Star! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Caramba Não é difícil, hein? Próximo Próximo 3...2...1... Go! Aqui estamos, esse monstro já está acabando. Ei! Isso não é ótimo! Slow, bicho! Troll! 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 Então pessoal, vou fazer uma pergunta aí para vocês também, já que vocês não gostam Nenhum vídeo que eu fiz com as pelúcias, seja fazendo paródia com elas, ou seja passeando com elas na rua, nenhum desse tipo de filme chamou a atenção de vocês? E aí Mais! Legal! Olha essa beleza! Fireworks! Bota tente a volta com tudo, aperte de todo. Schediu aí! 3, 2, 1, bá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oh, no. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Turn place! A vet failed! Level up! Mod unlocked! S-Class! Get ready! 3, 2, 1, go! Here we go! This monster gem is just getting started! Draw! 3, 2, 1, go! 3, 2, go! 4, 2, go! 3, 1, go! 3, 1, go! Step up. 4, 2, go! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Three, two, one, round one. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Get ready? Three, 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 two, one, round one. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, hein? Eliminatado! Caramba, hein? Tá só mais uma vez só, senão eu já esqueci, velho. É difícil fazer esses eventos, pessoal. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não! Fireworks! O que você vai fazer? 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 Caramba, você vai fazer os tires! Eliminatado! O que você vai fazer? É que você vai fazer! O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vamos! Ei, você está na trame! Você está ok? Você está na trame! Você está na trame! Você está na trame! Você está na trame! Vamos ver um pouco de controle! Você está na trame! Vamos ver um pouco de controle! Misture você saber que está na trame! Misture você está na trame! uture você está na linha! Intent Montana! Intent wins! Como antes, você está na trame! Sweet! Essafindam os accomplishmentos! Sim, eu estou comemorando da trame! Se inscreva no canal. 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 O que é isso? 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 10 segundos para iniciar Characters selecionam 5 3, 2, 1, 0 Elder, por favor, não leia esse chat de maneira alguma Ué, por que que tem o chat? Amy, tá andando? Tem o gigante enquanto... É melhor não ler mesmo Get ready 3, 2, 1, GO! Drone 2, 1, GO! 4, 1, GO! Não! 4, 2, GO! 4, GO! 5, GO! 8, GO! Boa! Ens ‑‑ Boa! Crime! Triple craft! FIREWORM 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 FIF Obrigado Caramba, que corrida! Pescoço a pescoço! Caramba, que corrida! Caramba, que corrida! Caramba, que corrida! Glowfish Whoa! No! Trunks Fireworks Reverse longshot Finish Gj Gj Mushroom Unbeat Unbeat We Unbeat 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 O que é isso? O que é isso? Trackboats 5, 4, 3, 2, 1, 0 Carrier zone error Character select Agents 10 segundos Agents All 3, 2, 1, 0 É, pelo visto não é pra mim ler os comentários não, pelo amor de Deus pessoal, manerem aí tá? Get ready O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sonic and All-Stars Racing Transforming Characters Agents 10 Seconds to Race Start 5, 4, 3, 2, 1, 0 Get Ready 3, 2, 1, Go 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 3, 1, Go 4, 2, Go O que é isso? O que é isso? Graveyard Gate Character Select Riala Agents Character Select Ten seconds To restart Five Four Three Two One Zero One One Two Two One Two One Two Two 3, 2, 1, GO! Are you ok? Go easy on the car, ok? Firework! Try to go easy on the car! You're looking good! Look! Ice! Are you ok? Are you alright? You're sleeping as fun! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Go easy on the car, ok? Are you alright? Hey! You're off the train! You're running a good race! Let's go! Ah! Bye! campus with that magnet. Você está fazendo isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau! Select a file. I know it's a one-way track. Tell me now how long this will last. I'm not gonna think this way. Or will I count on others? Close my eyes and feel the world. Now I see what I've gotta do. Open your heart, yeah. Select your character. Here I come, Sonic! Here I come, Sonic! Here I come, Sonic! Here I come, Sonic! Música 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 Você acha que você pode me manter? O que? Ele se derrubou? Você nunca me derrubou. Você nunca me derrubou. Você nunca derrubou. Você nunca derrubou. Você acha que você pode me manter? Você nunca derrubou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tails, espere por mim! O que? Ele está acostumbrado? Eu vou você agora, Tails! Eu ven! Você acha que você pode acompanhar comigo? Tails, espere por mim! Eu tenho você agora, Tails! Eu vou 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 você agora, Tails! O que você acha que você pode continuar? O que? O que? O que você acha que está ligado? Tails, espera para mim! O que você acha que está ligado? O que você acha que está ligado? O que você acha que está ligado? E aí pessoal, eu vou dar mais uma comida lá para os chals ali e eu quero que vocês Me fala aí qual é o que eu vou fazer logo depois, beleza? Tem que dar comida para os chals, tadinhos, tadinhos do chal, isso é um pouquinho Prima desnutrida do Tails, Elise reinará para sempre em nossos corações E eu quero que eu goste de Elise também E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tá até fazendo rap, hein? Break this Break this, tchau Ah, panela Não deixa eu morar, mano Não dá o seu vanturinho, vai? Porque eu não quero ver essa pauta Tchau. Tchau. Ih, peé, velho. Tchau. Tem que ir mais rápido, tchau! Não é só o dor de cima, tem que ter mais um pouco de trabalho. Não é só o dor de cima, não é só o dor de cima. Não é só o dor de cima, não é só o dor de cima. E aí E aí E aí E aí E aí Vai, Shell! E aí E aí E aí E aí E aí C'mon E aí E aí Ah, Shell tá em terceiro lugar Acorda, rapaz! Levanta! Ah, meu Deus! Eu já entro Eu já entro Corre pra mãe E aí E aí E aí E aí Hurry up! Sai da frente, rapaz! Hurry up! Ae! Vamos ganhar! Não! Corre, rapaz! Hurry up! Ae! Chegamos em primeiro lugar! Aí sim, rapaz! Em primeiro lugar, o Shell! Deixa eu ver o ovinho! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Veja! Amém, como se vai? Hum, amém, como se vai? Amém. 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 E aí, primeiro lugar, nem fiquei torcendo pra ele, mas ganhou, é isso aí. Ganhou em todas, menos na primeira, e comenta a força dele, merece. Amém. 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 Elder, gosta de raps, recomendo o canal RapBeat. Amém. 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 Pessoal, qual é o personagem que vocês querem que eu jogue? Pessoal, escolha seu personagem! 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Move forward by attacking enemies. Tchau. 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 umas pequenas quedas de energia talvez amanhã ou depois tem mais live, eu aviso aí no canal então obrigado por assistir até aqui e até a próxima